Ai, que chuvinha gostosa, nossa, dá uma vontade de dormir, se enrolar naquela coberta e dredom delicioso, ai, mas enfim, bom, vou acordar meus filhos, porque, é, se eu não durmo, eles também não podem dormir, né? Não, mas é porque já tá na hora deles levantarem, já tá tarde, ei, criançada, vamos, vamos acordar, não, vamos acordar, ei, levantem, não, pai, por que não, filha, vamos, eu tô com sono, ah, sono, eu também tô com sono, mas já é 11 horas da manhã, vamos, ah, eu quero dormir até 5, tá chovendo, pai, É, tá chovendo, olha que chuvinha gostosa, não dá vontade de ficar olhando, eu tô, eu tô gripado, eu tenho que ficar deitada, ó, ah, tá, você acha que eu caio nessa, você acha que eu nasci ontem, né? Ah, sei, vai, levanta aí, vamos, e você, filho, vamos levantar também, ó, ô, Orion, eu tô gostando muito assim, enfim, já já eu converso com você, filha, se você tá com gripe, não fica na chuva, né? Tá bom Vai lá embaixo pegar comida pra você, enquanto eu converso com o seu irmão Tá bom Vai lá Ahn, filho, então Hum Tem algumas pessoas reclamando de você lá na empresa, que você não tá aparecendo, que você não tá se esforçando, o que que tá acontecendo? Ah, eu tô me esforçando Ué, se você tivesse se forçando, as pessoas não estariam falando isso de você Ah, sei lá, eles pedem pra me fazer um monte de coisa, eu faço, mas a maioria das coisas eu faço aqui também Quando foi o último dia que você foi pra empresa? Ah, foi sexta-feira passado O quê? Ah, mas saiu de folga, eu tava em todo dia Folga? Folga é o meu bundão, cara Ué? Não, 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 olha só Já conversei com você sobre isso Já conversei com você sobre isso Não é porque você é meu filho que você pode ficar faltando, que você pode ficar fazendo as coisas do jeito que você faz Se você continuar assim, não vai ter como você trabalhar lá na empresa A empresa é gigantesca, seu avô ergueu aquilo com o maior esforço do mundo E deu pra mim tocar Você tem razão Então, eu preciso continuar essa empresa Ah, eu podia ganhar uma promoção também, né, pô, tô trabalhando demais Tá de brincadeira Oi, filho Eu quero filé de almoço, o mano não vai trazer não Ele já vai, filha, já vai, já vai Tá bom, já botei os pratos Obrigado, filha Cara, promoção, se você não tá nem trabalhando, nem indo na empresa, como assim? Você tem que fazer por merecer Ah, não tá bom Bom, eu quero que você melhore, hein Quero que você melhore Tá bom Agora, seguinte Ah, de acordo com... Ô, filha Oi, pai Só que tá chovendo, como que ele vai lá? Mas ele não ia trabalhar, ele sempre traz filé Você vai lá? Ah, tá chovendo Ah, tá bom Tá bom, maninha, você não vai lá, tá? Então tá Tá bom Bom, filha, oi Vou, vou lá, vou lá Beleza, falou, filho Tchau, tchau Alô, tchau Alô, tchau Alô, tchau Filha, você não sabe o que eu vou fazer hoje O que, o que, o que, o que? Eu vou ligar de novo Não Eu vou ligar de novo pra... Mamãe Não, filho Eu não sei o que você fala, papai Eu não sei o que você fala, papai Desculpa Desculpa Não Me abraça, me abraça, papai Me abraça Abraça, me abraça Passou, passou Eu vou ligar pra Clotilde, filha Clotilde, cotilde Aham Tama ela pra vir aqui, pai Sim, sim Só que eu vou tentar contratar ela Na verdade, eu já tinha dado uma proposta pra ela um tempo atrás Agora eu só preciso ver se ela quer, né Se ela vai aceitar Ela vai vir pra cá Aham Desculpa Eu vou lá em cima pra você não tá brincando pra brincar com ela Tá, enquanto isso eu vou ligar pra ela, tá bom? Tá bom Vai, Clotilde, atende esse telefone, vai Alô? Alô? Oi, Sr. Reset Oi, Clotilde Tudo bem, senhor? Tudo, e com a senhora? Tudo bem, graças a Deus Então, eu queria pedir pra senhora vir aqui em casa Pra gente conversar sobre aquilo lá Ai, meu Deus do céu Sou reset, senhor, de novo Que proposta de emprego Não, eu já fiz pra você Você falou que ia pensar, Clotilde Eu sei, mas eu gosto muito dos... dos Rosenberg Tá, Clotilde Mas esse negócio de Rosenberg já passou Eu disse pra você vir pra cá Vem aqui... Ó, faz o seguinte Vem aqui em casa A gente conversa certinho, tá bom? Tá, daqui a pouco Chega então Espera só A mãe do menino Rosenberg, Junior Chegar Ah, não me diga que você tá na casa do Rosenberg Claro que eu tô na casa do Rosenberg, né, senhor Resende? Eu trabalho aqui Tá, tá, tá bom Então, quando você sair da casa do Rosenberg Você vem pra cá, tá bom? Mas deixa, senhor Resende Eu não sei porque o que o senhor acha tão engraçado o nome dessa família Não, eu não acho engraçado Só vem pra cá, tá bom? Tudo bem então Tchau Tchau, Clotilde Bom Ah, agora eu preciso esperar essa véia chegar, né? Filha! Aqui em cima, papai Vem cá, vem cá Tô indo O que aconteceu? Olha aqui Ai, meu Deus do céu O que aconteceu? Ah, que fofinha Esse daqui Esse daqui não é É o tigrão É o tigrão Ah, legal E essa daqui? A fofolete? A poli? Não É o quê? Não sei Eu acho que é a fofolete Ah, esse daqui é o floppy Fluffy Uhum Então vamos direta É... Vamos fazer o seguinte, então A Clotilde deve estar pra chegar aqui Então enquanto eu for conversar com ela Óbvio, você cumprimenta ela E depois Deixa eu conversar com ela certinho, tá bom? Tá bom Tá, agora eu... Mas já chegou? Tia! Tia! Já chegou! Tia, tia! Tia! Clotilde Oi, menina Júlia Como você tá? Tá grande, tá linda Tá chovendo Vem cá Ó como ela tá falando, Clotilde É, menina Júlia Tá falando muito E o menino Oreo Cadê esse menino? Foi trabalhar, Clotilde As coisas aqui estão caminhando bem Meu Deus do céu Era ontem que eu tinha que alimentar ele com bambu O quê? Era brincadeira nossa Seu Rezé Pode ficar tranquilo Tá bom Bom Enfim Júlia, lembra que a gente combinou? Tá bom, papai Tia, tia Tem brinquedo lá Depois você vai, tá bom? Pode deixar, menina Júlia Que eu vou assim Tá, vou te esperar Tchau Então, Clotilde Senta aqui Senta lá com a fofo Então, Clotilde Você pensou no que eu te falei? Na casa nova Claro que eu pensei No salário Tudo Ai, meu Deus Seu Rezé Você não pode fazer isso comigo Clotilde Eu preciso de você Ai, não fala assim Que eu fico toda arrepiada Já, seu Rezé Eu preciso de você Em outro sentido, Clotilde Eu preciso que você ajude Aqui em casa Eu entendi, seu Rezé Você tá com a mente Muito poluída Então Ai Olha Olha, seu Rezé Com uma condição, então Qual? Se Quando eu arrumar Meus namorados Se eu deixar Trazer meus namorados Pra cá Ah, como assim Clotilde Eu tenho uma criança Aqui Como assim? Mas Se eu vou morar aqui Então eu vou ter Que ser o que? Não, não Vamos fazer outro acordo Eu construo a sua casa Peço pra construir Sua casa Uma casa Maravilhosa Com um quarto Com uma cama de casa Maravilhosa E tudo de bom E sei lá o que E aí você leva Seus namorados Meu Deus Mais um Tá bom Enfim Você aceita? Tá bom Então Seu Rezé Quando você começa Não vai passar mal Seu Rezé Seu não é mais nenhum garoto Viu? Ah, mas eu sou um velhinho Pera Agora Eu vou dar a notícia Pra... Ah, quando você começa? Na segunda Então tá bom Eu posso dar a notícia também Pra menina Júlia Vamos aqui comigo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Você Ei, ei, ei Você fala então Tá, Clotilde Tá bom Pode deixar Posso brincar Não, não vou fazer a menina chorar Júlia Oi, tia Oi, menina Júlia Que brinquedos mais bonitos Senta, senta Eu não sei sentar Tá, pode ficar agachado Tá bom Eu tô com as pernas Eu tô com as pernas Doendo Tô ficando feia Menina Júlia Tá bom, tia Não precisa sentar, não É... Sei lá Se você sentar Igual um cavalo Pode Tá, não precisa sentar, não Vai, Clotilde É, menina Júlia Até porque Se eu me abaixar Eu não levanto mais Eu tô com artrite Artrose Asteporose Tem que tomar aqueles remédios Na televisão Ah, tá bom Aquele que passa lá Da mulher falando A mulher fala quase igual a mim Assim, né, menina Júlia Tá, você vai contar a notícia Ou eu vou contar? Eu vou contar a notícia Então, sua regência Tá muito nervosa Tá precisando Menina Júlia Por aí Então, menina Júlia Eu voltei Voltou pra onde? Ela vai trabalhar aqui, filha Aqui Vai ficar comigo todo dia Ai, meu Deus Ai, meu Deus Como eu não vi a minha filha Feliz assim Meu Deus Não precisa me bater, menina Júlia Eu vou ligar pro Oro Eu vou ligar pro Oro Conversem aí Conversem aí Alô? Então, feliz Oi, pai Oi, Oro Volta pra casa Rápido Urgente Tá, o que aconteceu? Urgente Não Não para por nada Vem rápido Tchau Tchau, tchau, tchau Agora a gente vai poder brincar Ô, pai Pai Oi O mano vai trazer o filé? Você falou pra ele trazer? Ah Eu acho que sim Eu acho que ele vai trazer o filé sim Não, não, não Esqueci, não Esqueci, não Eu falei pra ele Falei assim Vem rápido pra casa E traz o filé Falei assim Entendeu? Mas tá feliz? Vai assistir a Cloutude comer também Tá feliz da Cloutude ter voltado? Eu tô Eu tô Só tenho uma coisinha, seu residente Eu não posso demorar muito, sabe? Porque eu tenho que ir lá na casa dos Rosebergs Pra avisar Tá bom, tá bom Só preciso avisar o Oro aqui Oi, filho Vem rápido aqui Rápido, rápido, rápido A Cloutude voltou pra casa Grita, mano Grita, grita Menino Oro Como você cresceu Eu cresci bastante, hein Meu Deus do céu E você, pequenininho Menino Oro A menina Júlia tá linda Você tem saúde, né? Que é bom também Eu tô bonito também Eu tô lindo também Tá, tá Beleza dos olhos de quem vê, né? Menino Oro Então, vamos descer pra comer Vamos descer pra comer Trouxe o bife? Eu trouxe o filé Aí! Então já coloca no prato de cada um Falta um prato, pai Ih, caraca Pode feicar com essa frigideira de bacon aqui Vai, Clotilde Mas eu vou comer no chão, seu Resende Assim que o senhor quer que eu volte a trabalhar Não, mano Mas que é frango, não é filet Ah, eu acho que eu comprei errado Ah, meu Deus Não, filha, você come frango, você sabe o que você come Vem aqui, Clotilde Senta aqui do meu ladinho. Isso. Pode sentar. Pode sentar aqui, ó. Se eu fico aqui no tempo, sai. Se eu rezeio, tem que dar a volta. Então... Ai, que bom! Nossa Senhora, agora sim a família está quase unida, né? Quase. Porque eu... Eu... Eu sinto... Não, pai. Fora não. Não, senhora. Pai. Não esquece não, pai. Não chora. Come, come o frango, que não é filé. Vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Obrigado, Clotilde, por ter aceitado meu pedido. Claro, senhora. Eu amo vocês também. Ah, meu Deus. Ela foi cagar de novo no meio do almoço. Ah, filha. Tá tudo bem aí. E... 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 E...